Mas é só por fora, Jo. Por dentro estou destroçada, completamente arrasada. O que houve, criatura? Não chegue perto. Eu quero sofrer sozinha, dona Jo. É Alejandro, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas o que é que você não aguenta mesmo? Você não tá divorciado dele? Eu tô divorciada, mas ele continua gerenciando minha carreira artística, dona Jo. Ele me amarrou em mil contratos e eu não consigo sair. Olha só, vai com calma, tá? Porque Alejandro, enquanto seu empresário, faz tudo o que você quer. Porque ele realiza todos os seus desejos. Trezentas toalhas brancas, vinte e sete baralhinos, lindos e gostosos, é ou não é? Nem todos os desejos, Jo. Eu, por exemplo, Jéssica, fui convidada pelo DJ Cafuço Magia pra fazer um feat com ele. E Alejandro Carrasco não deixou. Ele não deixou. É claro, né? Que esse feat você ia fazer dentro do darkroom que a gente te conhece, né, viado? Por favor, se não for pra ajudar, também é melhor ficar quieta. Desculpa, então vou ficar aqui com a minha pipoca imaginária, ó. Porque essa trama nem é minha, vou só acompanhar, ó. Não, o grande problema é que Alejandro, ele é louco por mim e ele não consegue separar o pessoal do profissional. Ô, ô, Ferdinando, estou aqui com teu ex-maridão. Ele pediu pra te falar uma coisa. Rola. Só isso? Só isso, não. Ele falou três rola e disse que você está proibido de gravar esse videoclipe com esse tal de Cafuço Magia. Ih, gente, cheio de informação, hein? Virou pomba correia agora? Não é nada disso, eu estou sendo empresário do empresário, cara. Porque eu estou meio triste, eu estou aposentado e eu resolvi ajudar. Fim de carreira mesmo, hein, Bebeto? Assistência, 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 assistência. É melhor aposentar, eu preferia. Ó, quer saber? Fala pra essa cubana que ela está demitida. Ó, ele falou que você está demitida. E aí, ele está chorando? Não, está rindo. E ele falou que você não pode demitir ele porque você está amarrado num contrato de 10 anos. 10 anos preso nessa cubana carrasca, estou toda encalacrada. E tem mais. Diz que se for demitido, você vai pagar uma multa de mijones. Filho de nando de Deus, como é que você me assina um contrato de 10 anos sem ler? Ué, por isso que ele está no Vai, que cola 12 temporadas. Estava em espanhol, raças malditas! Eu não consigo ler, eu não sou fluenta! Ó, tu se deu mal, hein, Ferdinand? Ele está me falando aqui, ó, que agora é o seu dono, que você deve satisfação a ele. Me contratou para tomar conta dos direitos dele, para eu não deixar você sair com esse cafuçu magia. Não tenho dúvidas. Eu sou a Britney brasileira, Jéssica. Eu não tolerarei. Alejandro, mesmo fora, está presente, e se mantém presente aqui no episódio. Não podemos deixar isso acontecer. Jéssica, você tem que colocar a hashtag para os seus sete seguidores, Free e Ferdinando, por favor. Engraçadinha, só por conta do seu deboche, eu não vou postar a hashtag porra nenhuma. Ai, para, gente, para. Ferdinando, vocês têm que fazer uma terapia. Quem tem que fazer terapia é o meu ex-tóxico e esse aposentado carente aí que está atrás de você. Psh, psh, eu estou fazendo o meu trabalho. Ferdinando, vocês têm que sim fazer uma terapia de casal, de ex-casal, individual, sei lá. Vocês só não podem ser meus pacientes. Olha lá, agora ela está assim, entendeu? Egoísta sinistra. Quer saber? Vocês cansam a minha beleza. Que beleza? Aqui você herdou, minha filha. Dá licença, tá? Tenho mais o que fazer. Olha só, ele me falou também que se for demitido, vocês vão se ver no tribunal. E eu vou testemunhar a favor dele. Ah, é? Vai. Quero ver. Eu vou. Quero ver, se eu encontro nos tribunais. Babaca. E você, vai me ajudar ou vai ficar aí? Ah, vocês atrapalharam toda a minha trama. Ainda fiquei sem dinheiro para fazer minha terapia. E aí, fogo lindo! Deus que ajude vocês! Foi daqui que pediram terapia? Desde quando você é terapeuta? Eu fiz uma formação online, meu amor. Olha aqui, ó. Meu diploma. Unimurundu. A gente sabe, meu amor, que você não é psicóloga coisa nenhuma. Deixa de ser picareta. Eu não sou psicóloga mesmo, eu sou coach. Que já dá para resolver a maluquice de vocês aqui. Coach. Ah, gente, é muito engraçado, né? Não vai cola, a gente fala. Ah, preciso de um psicólogo, aparece um. Preciso de um coach, aparece um. Só aqui mesmo, né? Bom, eu estava afastada da saúde mental. Mas vendo a dona Jô, cuidando das pessoas, tratando de todo mundo, ganhando paciente, ganhando pix, eu percebi que é a minha verdadeira vocação. Vocação para pilantragem, né? Quem não te conhece, quem te compra. Eu vou trabalhar essa tua agressividade na primeira sessão, irmão. Que primeira sessão, sua louca? Você pirou de vez e outra coisa. A dona Jô falou que psicólogos não podem atender pessoas que têm intimidade. Mas a gente não tem intimidade nenhuma. Eu nem gosto de você. Isso vai ser ótimo, porque daí eu vou ser sincera, entendeu? Inclusive, pega aqui meu panfleto, Jéssica. Minha mãe castradora não me valoriza. Gente, você se adivinhou o meu problema. Ó aqui, ó. Tem um para você também. Deixa eu ver, ó. Como não enlouquecer com o meu ex-tox? Gente, ela deu minha alma. Eu tenho esse dom, né, gente? De ler a alma dos outros, de entrar no eu, no verdadeiro eu. Inclusive, vou dar para vocês, que estão com problema financeiro, a primeira sessão de graça. Ai, bicho, eu vou topar. Mas eu estou falando por mim, tá? Me entreguei e eu topei, hein? Estou indo lá me produzir inteira, para já me tratar com você. Tá, colega? Tá bom. Perdinando, sai. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.